Se é o príncipe do piseu Todo mundo sabe não mais indo paredão Mas não é pareia pro roqueiro campeão É lá no pá, 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 na pegada da roça É pá, 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 na pegada meio de roça Pá, 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 medo paredão As vogueiras piram dentro do meu caminhão É lá no pá, 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 na pegada da roça É pá, 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 na pegada meio de roça Pá, 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 medo paredão As vogueiras piram dentro do meu caminhão Se arruma vaqueirinha, hoje tem vaquejada Se tem forró no mato, eu não perco nada O boi caiu na faixa, a festa começou A plateia aplaudiu quando o vaqueiro ganhou Todo mundo sabe, não vai sim do paredão Mas não é pareia pro vaqueiro campeão É lá no pá, 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 na pegada da roça É pá, 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 na pegada da merda e roça Pá, 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 dentro do paredão As vagueiras pira dentro do meu caminhão É lá no pá, 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 na pegada da roça É pá, 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 na pegada da merda e roça Pá, 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 dentro do paredão As vagueiras pira dentro do meu caminhão Olhando pá pá pá, na pegada da roça É pá pá pá, na pegada meio de roça Pá pá pá, no meio do paredão Na zogueira pira dentro do meu caminhão Mas lá no pá pá pá, na pegada da roça É pá pá pá, na pegada meio de roça Pá pá pá, no meio do paredão Na zogueira pira dentro do meu caminhão Ô menino, bora Fernando Motos, Júnior da Mídia Agora não tinha cedeza, estourada, menino Zé Vapira Viva, o príncipe do Pizê Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Mas apanhar seu coração, Pedro, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse amor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro Zé Príncipe do pisê Zé Bruna Divulgações Zé Váqueiro Zé Vaqueiro A moça na hora da gente voltar, não dá certo se ele vai educar A minha vida não tem graça sem você, minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu, o seu sorriso foi desenhando o que deu Vou fazer de tudo pra reconquistar, minha menina, minha menina Volta, volta pro banqueiro, volta, que eu estou sofrendo, volta Me doa tudo que eu te fiz, volta amor Quando chegar a noite eu vou te procurar, sair pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você, minha menina, minha menina Você que tá correndo e não quer mais saber, morena me escuta, eu amo você Tô com saudade, tô com saudade, volta sem minha neta A moça na hora da gente voltar, não dá certo se ele vai educar A minha vida não tem graça sem você, minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu, o seu sorriso foi desenhando o que deu Vou fazer de tudo pra reconquistar, minha menina, minha menina Volta, volta, volta pro banqueiro, volta, que eu estou sofrendo, volta Me doa tudo que eu te fiz, volta amor Quando chegar a noite eu vou te procurar, sair pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você, minha menina, minha menina Eu sei que tá correndo e não quer mais saber, morena me escuta, eu amo você Tô com saudade, tô com saudade, volta sem minha neta Música Zé Vaqueira ao vivo O príncipe do piseiro Mento milionário num corpo de favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fico apaixonado Sou romântico ou safado e amanhã não vem Porque quando a saudade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e pina esse rabo, caralho gostosa, não bota, bota Porque quando a saudade bater vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e pina esse rabo, caralho gostosa, não bota, bota, bota Cê é o príncipe do piseiro, minha pegada é essa papai Hora de me dar cede, se não dá cede Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar voltar porque eu tenho o passar Não tem dinheiro, não é problema E hoje tem só de fumaça, só de raça, que sabe jogar Mas tem milionário no corpo de favela Tô mostrando o nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não Porque quando a saudade bater vou chamar Pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro, empim nesse rabo Caralho, gostosa, não bota a mão Porque quando a saudade bater vou chamar Pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro, empim nesse rabo Caralho, gostosa, não bota a mão Bora, Arthur, Carreta, Moça Flor Pipocos aí, meu bem BK e Portes Zé Vaqueira e Chiliza Que ligada é essa? Bora, Tayhane Martins A cabeleira estourada no jatinho Andrade da Loura Robson MP3 Bora, Loura e Freire Divulgações Música 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 Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem o seu valor A gente não tem besteira A chama na abração Se tem forró apertado A gente aumenta o paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem o seu valor A gente não tem besteira A gente aumenta o paredão Se tem forró de verdade A gente aumenta o paredão E a galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça E a galera do interior É foda Bora, toma um 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 É foda Respeita meu povo Que veio da roça E a galera do interior É foda Bora, toma um Bora, toma um Se é o príncipe do briseiro Bora te acender Bora te acender Junho na mídia Luxo é o CD Pra te carros Divulgações Ué, divulgações Oh, bem-vindo Fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem o seu valor A gente não tem besteira A chama na pressão Forró de verdade A gente aumenta o paredão Bem-vindo Fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem o seu valor A gente não tem besteira A chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça E piseira é esse, mano, véi Será que ele esqueça? Exclusivado, divulgações Glória em frente Divulgações Para de balões É importante Que miseria é esse, é o príncipe do 200 É vaqueiro Manual de vocação Que cai uma vez Vai cair três Só que eu já tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Que fala que me ama só pra me prender Se você sentir seu amor do tanto que cê sabe fazer Se me desce amor do tanto que me dá prazer Mas você vem mais E eu quero igual demais Você só me iludiu Me iludiu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Tá caído Você só me iludiu Você só me iludiu Me iludiu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Tá caído Agora tio Mike Drive É do Divulgações João Pedro Cereza Aqui com a dozeira Bora vertinho Divulgações Tamo junto Me iludindo E cai uma vez Vai cair três Só que eu já tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Que fala que me ama só pra me prender Se você sentir seu amor do tanto que cê sabe fazer Se me desce amor do tanto que me dá prazer Mas você vem mais E eu quero igual demais Você só me iludiu Me iludiu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Tá caído Você só me iludiu Me iludiu Me iludindo E eu fico nu Me iludiu 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 Seria o jeito certo Quando um amante Quer ser algo mais Quando um amante Quer ser algo mais Qualquer um em meu lugar Qualquer um em meu lugar Seu discreto Seu discreto Tem corpo que O corpo Que Quando um amante Quer ser algo mais A manifestation Tem corpo que Quer ser algo mais Seu discreto Erro Do 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 Que piseira é esse menino? 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 Ela usa salto 15, eu só ando de moda Ela é um abato e senhor, eu sou maqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem verter Ela saiu na vaquejara só pra ver Ela usa salto 15, eu só ando de moda Ela é um abato e senhor, eu sou maqueiro da roça Se eu não apaixonei, vi no jogo se invertei Ela saiu na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, cavalo e mal meu Foi na minha pegada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dá pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, cavalo e mal meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, bestinha, dá pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Oh, menino, essa que a Zé Baqueira utilizada É o príncipe do princípio Pra Brandão ceder Te falei que era só por uma vez Só uma noite, uma aventura, não se envolver Mas quando eu te beijei senti algo explodir por dentro Foi tão de repente a paixão e flechou Um tiro cedeiro de amor E acertou meu peito e o coração não aguentou Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era Seu príncipe do pisele O Zé Vaqueiro Te falei que era só por uma vez Só uma noite, uma aventura, não se envolver Mas quando te beijei, senti algo explodir por dentro Foi tão de repente, a paixão me fechou Um tiro certeiro de amor E acertou meu peito e o coração não aguentou Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez um perfeito Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez um perfeito Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era Que eu fizesse O Zé Vaqueiro Música Já aprendi a te esquecer, agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que fiz, nada valeu, agora eu vou fazer pra que esse porte é a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé, sabe como é, achou que não né Tá aí a diferença entre menina pra mulher, sabe como é, achou que não né Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, quantos anos cresce, arruma um bivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, quantos anos cresce, arruma um bivete pra chamar de amor Tá aí a diferença entre menina pra mulher, sabe como é, achou que não né Tá aí a diferença entre menina pra mulher, sabe como é, achou que não né Já aprendi a te esquecer, agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que fiz, nada valeu, agora eu vou fazer pra que esse porte é a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé, sabe como é, achou que não né Tá aí a diferença entre menina pra mulher, sabe como é, achou que não né Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, quantos anos cresce, arruma um bivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, quantos anos cresce, arruma um bivete pra chamar de amor Tá aí a diferença entre menina pra mulher, sabe como é, achou que não né Tá aí a diferença entre menina pra mulher, sabe como é, achou que não né Chora com a gente, vai que Chora com a gente, vai que O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sashimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, tem sashimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada